Mas, como criança, vem tranquila, não é da sua cor, é dor de sua mãe. E quem tem a mãe como a Virgem Maria canta? Minha mãe é a Virgem Maria, é ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender. Me acalmar, me ensinar, e eu vou me formar.